Na época do projeto azereiro, como o Sérgio falou, tinham vários movimentos, várias organizações, várias atividades acontecendo em paralelo e aí o Meganon foi criado para concatenar essas informações do site e acabou virando um movimento que acabou criando um aspecto de instituição, na verdade não ser apenas um movimento informal. A proposta da gente sempre foi a defesa da liberdade na rede, me preocupa sensivelmente essa questão do CGI, porque a gente já percebeu claramente que tem quatro arenas que estão acontecendo no ataque à internet livre, que é a arena legal, que a gente conhece as mesmas ações, o Arca morreu para a cidade de André. Pois é, tem a arena comportamental, que é uma arena perigosíssima, que é somente onde a pessoa se prende dentro de uma rede social privada, e onde a pessoa começa a acessar a rede pelo mobile, conformando com o modelo de negócio oferecido para esse sistema de acesso. Tem a arena técnica, que é onde existe a questão de controle de pacotes, traffic, shape e outros bichos e mais. E tem a arena de governança, que é a arena que envolve o CGI. É uma questão muito importante você ter, acho que seria redundante afirmar a pergunta do CGI no seu texto. Eu só quero fazer o seguinte, uma proposta, quer dizer, não quero entender mais, porque ele não vai dar tempo, né? Mas, depois dessa desconferência, vai ter uma desconferência de banda larga, e em seguida vai ter uma desconferência que nós fizemos, que é a criação do movimento mega, que aí sim será uma instituição da militância. Então, o movimento mega vai ser, a princípio, vai ter uma participação, uma união da ABCID, que é a Associação de Bássaro de Científico de Colômbia Digital, que é a da Jornal House. O Instituto do Bem-Estar. É, o Instituto do Bem-Estar Brasil, que teve que ir representar o Marcelo Saldanha, e o mega não. Então, com isso a gente vai atuar, cada um vai dando o que se faz melhor. Certo? Porque você tem, dentro de cada instituição, de cada movimento que nós temos aqui, você tem sempre pessoas que fazem articulações políticas, pessoas que fazem, digamos assim, mobilizações sociais, e você tem outras pessoas que estão mais na parte administrativa, então, você acaba tendo uma redundância de atividades. E acho que o momento é o momento de se unir, e trocar informações, e compartilhar as caosas. Muitas vezes há vários movimentos que vão se fazer a mesma ação, quando o governo está se fazendo uma única ação, um potencial de alcance muito maior. Então, a estratégia é juntar, porque, tecnicamente dizendo, os nossos inimigos, vamos dizer assim, tem muito dinheiro que estão se juntando, esse governo atual está extremamente preocupante, eu chego a me questionar se realmente está maradil, porque eu acho que é o certo, que está governando o país, porque eu não estou vendo isso. Obrigado. 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 Agora, o sardanha, e eu vou, para que a gente consiga manter mais ou menos o när Dåio, Obrigado.